Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Junior Costa e eu tô aqui pra tentar fazer um vídeo mais diferente, mais de discussão envolvendo então o Vidas Secas do Graciliano Ramos. Este livro aqui, eu terminei ele ontem e um dos motivos pelo qual me fez ter vontade de ler Graciliano Ramos primeiro por eu ser um nordestino e eu ter esse orgulho da minha terra, mas também por eu ter comigo uma certa falta de leituras de autores da minha região ou de outros estados, enfim. Este livro aqui, ele me despertou diversas sensações e diversos questionamentos, são coisas que o Graciliano Ramos coloca aqui pra gente e que não são restritos apenas daquela época, isso acontece até hoje. Pra falar de forma resumida aqui do livro, já que eu acho que todo mundo aqui conhece, nós temos então essa família de retirantes tentando, né, driblar a seca, tentando conseguir uma vida melhor. Esses personagens como Fabiano, Assiná, os dois filhos e a cachorrinha baleia passam por diversos lugares, tentam de todas as formas colocar em si uma forma, uma ínfima dignidade. O Fabiano aqui, ele não é o protagonista da história, por mais que ele esteja aqui na capa, né, o que o Graciliano Ramos faz aqui não é colocar essas pessoas enquanto protagonistas da trama e sim a seca, a denúncia. Pra mim, o que o autor faz aqui, na verdade, é mostrar pra gente o espelho da sociedade. Por quê? Isso aqui não é apenas uma história sobre famílias que tentam driblar a fome, a pobreza, não. Quando a gente para pra analisar o contexto histórico, a gente pode puxar na memória que muitas famílias passaram por questões parecidas, não apenas da seca, mas também saírem do Nordeste pra o Sul, Sudeste, pra uma vida melhor. Então, assim, a grande mão de obra que fomentava a indústria, de certa forma, ali por volta dos anos 40, 50, eram de cunho nordestino. Então você vê já que uma grande importância, uma certa mostragem que o autor faz com esses personagens. O livro e o tema desse vídeo aqui tem a ver com a questão de preconceito contra nordestinos, porque é algo que eu já sofri, mesmo que de forma indireta, mas eu sei que muitas outras pessoas já passaram. A trama toda tem uma narrativa um pouco mais seca, o Graciliano Ramos, ele tem uma forma de contar história que ele meio que divide, assim, entre os personagens, é uma coisa muito mais diluída. Então o tom da história toda é mais áspero, sabe? E você para pra analisar que nenhum desses personagens aqui, eles têm a necessidade de contar a história do próprio ponto de vista, sabe? A história, ela conta história por si só. Fica uma coisa meio redundante, mas é mais ou menos isso. Porque eu tenho vontade de trazer literatura nordestina aqui pro canal vídeo sobre a temática. Porque eu, enquanto natalense que sou, né, moro aqui no Rio Grande do Norte, eu já senti de forma indireta esse preconceito velado que existe. E é muito comum, não sei se vocês já perceberam, em época de eleição, por exemplo. É ano passado e ano retrasado, enfim, naquele contexto todo do golpe. Enfim, desde 2013, com as manifestações, isso já acontecia. Deu ver muito no Twitter, principalmente, as pessoas falarem assim. Ah, se os nordestinos não tivessem votado em fulano, o Brasil não estaria assim. Ou se eles não tivessem feito o que fizeram por ciclano, as coisas estariam diferentes. Enfim, essas coisas meio veladas, que elas vêm à tona nesses contextos mais ardentes, né, digamos assim, passam a criar uma imagem de que a sociedade estagnou, sabe? Parar pra analisar que esse livro aqui foi escrito há mais de 30 anos e que a sociedade parece que não evolui, não anda, é muito triste. Eu fiz um vídeo já faz mais de um ano sobre aquele filme Ela... Que Horas Ela Volta, que tem a Regina Caser, que fala sobre uma família de nordestinos e ali você vê, de fato, preconceito contra um povo que é igual a você que mora no Sudeste, é você que mora no Sul, no Centro-Oeste, enfim, somos todos iguais. E eu ainda fico pensando que filmes como aqueles deveriam ser mais, sabe, espalhados por aí. Uma coisa que eu fiz ao término dessa leitura aqui foi procurar algum texto de apoio pra complementar minha experiência literária. E eu acabei encontrando um texto, né, na verdade um trabalho acadêmico, que eu vou deixar o link aqui na descrição, de uma aluna chamada Aline Barbosa de Almeida e ela teve como orientadora Liane Bezerra da Silva, né, da UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas, que é um texto que tem como título Vidas Secas, uma experiência como texto literário em sala de aula. O que acontece nesse texto, que ele é muito interessante, ele tem apenas 14 páginas, é que um grupo de estudantes, enfim, junto com esta professora, eles resolveram fazer uma oficina literária dentro desse espaço que eles conseguiram ali. Na verdade, eles acabaram fazendo depois uma certa pesquisa pra ver quais foram os interesses que levaram essas pessoas até lá. No texto vocês poderão ver qual é o objetivo do trabalho da oficina, mas uma coisa que fica interessante aqui pra destacar é que a maioria dessas pessoas que foram pra lá, eles tinham vontade de aprender mais sobre o Vidas Secas no contexto educacional, né, no contexto da escola, por causa do vestibular. E aí eu não conhecia o texto e fui lendo, e chegou naquele ponto interessante, que já teve vários vídeos aqui pelo BookTube de discussão, que é a forma como os professores, como a literatura, como o texto literário, ele está sendo passado para alunos, né. Então tem um dado muito interessante nesse texto que vocês poderão conferir, que os alunos, eles têm um pensamento e um posicionamento X quando eles começam a participar da oficina, e depois do término dela, que dura seis semanas, outro. Essa aluna, ela vai acabar utilizando algumas teorias educacionais pra tentar fomentar a sua tese, digamos assim, e ela faz vários, assim, ela acaba apanhando várias informações, né, então, idade, experiências que eles tiveram com a literatura na escola, enfim, você vê ali como você pensar junto com outras pessoas, procurar textos mais embasados sobre a obra, talvez te ajudem até ter um certo apreço maior pela literatura. E, assim, nesse texto acadêmico, você vê, assim, um método recepcional, né, que é como é chamado, pra poder comprovar como a literatura, hoje, nas escolas, ela é tão banalizada, e que se o professor, né, o profissional de literatura não estiver totalmente preparado, se ele não for um leitor, ele não vai conseguir trazer essa paixão pelos livros, e faz com que livros como, né, obras como o Vidas Secas, que tem um assunto tão importante, não seja espalhado por aí. E vocês conseguem perceber que está tudo interligado. A questão do preconceito contra nordestinos, ela se faz muito presente, mesmo que de forma velada. E Vidas Secas é um livro que mostra isso nas entrelinhas, nos subtextos, Então, assim, eu acho que ler uma obra como esta é você parar e refletir se o meio em que você está, ou se as suas próprias atitudes, não tem um cunho preconceituoso, sabe? Então, assim, eu espero realmente que alguém aí que tenha lido esse livro no passado tenha, sabe, vontade de reler, pra ver se conseguiu tirar outras coisas, porque se faz muito disso, né, às vezes a pressão da escola nos faz ficarmos, sabe, cegos mesmo, pra mensagem maior que tem essas obras. Enfim, então eu vou deixar aqui embaixo o link pra esse trabalho acadêmico, o link para o vídeo que eu fiz, uma review do filme há mais de um ano. Eu espero que vocês tenham gostado também do conteúdo novo, da forma que eu estou trazendo aqui pro canal. Talvez eu acabe trazendo mais vídeos de discussões. Eu queria saber muito o que vocês acham sobre o assunto. Deixa aqui nos comentários. Se você é nordestino e já passou por algum problema como esse, alguma situação semelhante de preconceito, enfim, né, de ser ignorado, de ser diminuído, deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, clica no gostei. Se inscreve aqui no canal, porque é muito importante, não deixa de se inscrever. Clica no gostei, porque isso me ajuda. Me segue nas redes sociais, que estão lá embaixo. E é isso. Até a próxima. Tchau.